Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora TapaWare do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu ia me trazer para vocês um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, né? A expectativa do primeiro do ano e que nos outros meses também eu consiga trazer para vocês que é um vídeo de recebidos de dezembro de 2020 e de janeiro de 2021. Mas antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário o que vocês acharam desse vídeo? Nossa Evelyn, nada a ver esse vídeo que você está trazendo Nossa Evelyn, eu gostei desse vídeo, achei super interessante você abordar esse tema também comentem aqui que eu quero saber de vocês, tá bom? E se você quiser saber quais foram os meus recebidos esse mês é só você continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então vamos lá pessoal, eu nunca fiz esse vídeo aqui para o canal antes, não sei como que faz eu assisti as blogueiras famosas fazendo e eu resolvi fazer, né? Quem nunca tentou na vida nunca soube se ia dar certo ou não, então vamos lá Esse recebidos não é recebidos, ele é pago Foi da viagem que eu fiz agora para o Porto Seguro, gente E esse quadrinho, ele é muito lindo, na verdade ele é em formato redondinho, né? Aí ele tem aqui atrás, tá vendo? Para você pendurar no preguinho, olha que legal Eu comprei dois, eu comprei um aqui para casa, só que daqui de casa é quadradinho E esse aqui eu comprei, gente, porque quando eu tiver minha casa, ó, tá vendo? Eu vou deixar para colocar, deixar a chave pendurada, sabe? E eu achei ele muito bonitinho, vem escrito aqui, ó, Porto Seguro Bahia Eu amei essa cor, ela é laranja, tá? Tá aparecendo outro tom de laranja aí para vocês, mas ele é laranja Aí vem aqui, ó, tá vendo? Esses desenhos da casinha da cidade histórica Aqui é a igreja da cidade histórica, aqui as casinhas que tem na cidade histórica E aí vem, ó, três negocinhos aqui para você pendurar Aí vem escrito, Porto Seguro Bahia Eu amei, assim, foi a única lembrancinha mesmo que eu comprei Não comprei para ninguém, né? Porque não tinha como eu comprar E aí eu, para trazer para um e não trazer para outro Eu preferi não comprar para ninguém Eu comprei um aqui para casa, escrito Oxente, né? E com o marido, a mulher e o filho Tá pendurado, depois eu vejo se eu consigo tirar uma foto e deixar para vocês E esse aqui eu comprei para minha futura casa, gente Porque eu achei muito lindo, só para eu guardar de recordação mesmo Da próxima vez que eu for, porque eu vou voltar em Porto Seguro Aí eu compro outras vezes, tá bom? Colocar aqui dentro da sexta É... não sei nem para onde começar, gente Mas vamos lá Recebi esse brinco aqui Que o colar está em outro lugar Eu não peguei mais Depois eu vou postar uma foto lá Mostrando para vocês Esse aqui, gente, eu ganhei da minha melhor amiga da Bahia Da Micaela Um beijo, Mica Já estou morrendo de saudade de você, amiga Ó, eu ganhei Tá vendo que lindinho? É um brinquinho em formato de coração, gente Eu achei ele muito fofo Tenho até dó de usar ele Gostei tanto que eu fico com dó de usar o bichinho Aí eu guardei bem guardadinho E esse aqui em formato de coração Então eu vou deixar aqui em cima Para depois eu colocar no lugar Esse recebidos aqui Que foi uma caixinha com três sabonetes Buquê de penônia Peônias Sabonete em barra da Avatin Gente, olha que linda Só embalagem Eu já amei, né? Essa aqui foi uma consultora minha Que me deu A Francisca Um beijo, Francisca Ela também é baiana E ela me deu Gente, olha essa embalagem Olha, sei lá, assim Que coisa mais linda E aí Deixa eu ver se esse lado aqui mesmo Que abre Acho que não De cá, né? Ó Viam três sabonetes Gente, sério É que não dá para vocês sentirem o cheirinho daí Viam três sabonetes Só que daí Como eu viajei Eu levei um E eu ainda estou usando Porque ele durou bastante, né? Ele dura bastante Ó Gente, sério O cheirinho Olha É que não dá para vocês sentirem o cheirinho Porque olha que embalagem mais linda Buquê de peônias Olha que linda Da Avatim Gente, sério E tem um cheirinho muito gostoso Muito gostoso mesmo É Olha Assim, não dá para explicar Eu amei E aí ele vem assim na embalagem Tá vendo? Vem três Só que É uma pessoa que já usou um, né? Eu fiquei com dó de usar Eu confesso Que eu achei tão cheiroso Achei tão bonitinho Que eu falei Ah, gente Eu não vou usar não Vou deixar o arroba dela aqui O arroba do Avatim também Para vocês seguirem depois, tá? Eu sério 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 Eu fiquei com muita dó de usar Mas, né? Eu tive que usar, gente Fazer o quê? Dois está guardadinho ali ainda Vamos para recebido de Natura Esse aqui foi recebido de dezembro, gente Ó Natura Fácil Esse aqui é os lentes umedecidos demaquilante Porque eu confesso Eu tenho ali, ó Tá dando para vocês verem, né? Eu tenho o demaquilante da Nutrimagic Só que não é sempre, gente Que eu estou com vontade de pegar o algodão Ficar passando assim Aí às vezes eu vou, lavo o rosto direto, sabe? Antes de tirar a maquiagem Depois eu venho tirando o restante da maquiagem Com o lente umedecido E eu gosto bastante Eu levei até um para a viagem Não era nem da Natura O meu foi da Pampers mesmo Que eu levei para a viagem Para estar tirando a maquiagem durante a viagem Então, assim Eu gosto muito de ter esse demaquilante Até porque, gente Quando eu vou sair de casa Quando eu vou fazer a viagem Um final de semana Alguma coisa assim Eu sempre levo na bolsa Porque eu acho isso aqui muito prático Então, lenço umedecido Esse aqui, ele vem Deixa eu ver se fala Vem com 20 unidades Contém 20 unidades lá Lenços de limpeza Então, ó Eu gosto muito Gosto muito da Natura Inclusive, meu amor Se você quiser me patrocinar A filha está pronta aqui Para receber patrocínios, tá? É, também, gente Ainda da viagem Eu ganhei Da minha tia Jôs Não é tia de sangue, né, gente? Mas tem gente que não precisa de sangue Para ser família Né? Para ser tia Para ser irmã Não precisa de sangue Que é a consideração Às vezes considera mais Que quem é da nossa família mesmo Né? E eu tenho a consideração de tia E chamo de tia É tia mesmo Pronto e acabou Ela me deu aqui A embalagem da sacolinha Da Natura Ela fez uma dedicatória aqui, ó Bonitinha pra mim E aí eu ganhei Com esse creme hidratante Cor floral Que é de framboesa E pimenta rosa Eu amo o cheirinho, gente Eu amo Natura Olha essa embalagem Que linda Eu já usei Já Até mostrando aqui Que eu já usei, né? Usei na viagem Usei aqui, gente Eu amo hidratante Ó Gosto muito E ela deu um Para minha mãe também Deixa eu te mostrar Para vocês Como ele é Olha isso Gente, sério O cheirinho úmido do céu Já lendo usei tudo aqui Depois eu lipo, tá? O cheirinho dele, gente É maravilhoso Eu amo esse cheirinho mais doce Nossa, é uma delícia Gente, amei Tem muito cheiro da Bahia agora Não sei vocês Mas parece quando a gente Usa uma coisa em um lugar Tipo, fica Toda vez que a gente sente cheiro A gente se lembra daquele lugar, né? E é maravilhoso Um beijo, tia Josi Eu amei Vou deixar aqui em cima Depois arrumo na minha penteadeira Ainda recebido de Natura, né, gente? Que a gente ama Desodorante Rolon Esse aqui foi um recebido Meio que pago, né, gente? A gente paga de recebidos aqui Mas assim Eu trabalho também com a Natura, né? Às vezes eu faço uma venda Outra praticamente E aí acabo com o meu lookinho Tirando alguns produtos pra mim Então eu considero recebidos também Eu gosto muito, gente Eu sei que na Nutrimatch que tem Vocês podem perguntar Mas é uma coisa da Natura Que eu ainda não consegui trocar Foram os Rolons Isso aqui é o sabonete, gente Tipo assim, eu não consigo trocar Que esse que eu ganhei eu amei Aí eu parei agora de usar a Natura E tô usando ele até acabar Mas assim Eu amo Eu sou apaixonada Pelos Rolons da Natura Eu comprei um de leite de algodão E um sem perfume Que eu gosto de sem perfume Que às vezes você passa um hidratante De um outro cheiro Um perfume de outro cheiro Aí acaba virando uma mistura, né? E eu gosto muito de sem perfumes, né? Eu gosto da embalagem deles também Tá novinho Eu sempre deixo guardado Porque, gente Eu não sei quem usa a Natura Mais um Rolons aqui Cada um aqui em casa tem um Dura uns três meses o Rolons Se não usar mais Porque a proteção dele é 48 horas Se não estiver enganado Deixa eu olhar aqui se é isso mesmo Proteção de 48 horas Só que tipo assim Se eu tomo dez banhos durante o dia Os dez banhos que eu tomar As dez vezes eu vou passar o Rolons E eu gosto muito Eu prefiro do que em creme Então esse aqui é sem perfume E esse aqui é De leite de algodão, ó Então só pra vocês lançarem Esse aqui é o meu preferido Eu amo de leite de algodão Amo de leite de algodão Já tem um aqui Que tem um outro aqui Deixa eu ver do que que é Que aqui já tá quase acabando Esse aqui é o clareador, ó Esse aqui é o clareador de axilas Eu gosto também de um bom Já tá acabando Então eu já comprei Pra não ficar sem, né, gente? Depois eu coloco aqui dentro da Da embalagem Ainda de receber de Natura Também, ó Eu tenho esse aqui Que é uma paleta de sombras Da Natura Una, gente Eu gosto também Da maquiagem da Natura Uma coisa ou outra Ainda compro Eu amei a embalagem Gente, olha a coisa mais linda Até pra ver aqui, né? A situação do meu tripé Mas, gente, sério Eu amei a embalagem Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês Opa, caiu Tem uma... Tá vendo? Uma... Uma adesivo... Não é adesivo que fala Uma proteção aqui das sombras Eu amei Vem o espelho, ó O espelhinho Tá vendo? E tem o espelho E aqui tem, ó Peach, beige, rose gold, coral, marsala e lelac Ó, vem um nome Gente, sério Olha que coisa mais linda Deixa eu tampar o espelho aqui pra ficar melhor Pra vocês verem aqui Tá vendo, ó Eu amei Tipo, dá várias cores, né? Eu gostei justamente por causa disso Vem quatro cintilantes mais brilhosinhas E vem duas clarinhas Um beige e um tom, tipo, mais clarinho que o beige ainda Eu gostei muito justamente por causa disso Aí também tem protetor solar Que eu não consigo ficar sem o da Natura Eu gosto muito também Esse aqui, ó Pro nosso rosto, ó Que é livre de óleo É proteção Hidratação intensiva De pele seca e normal Tá? A gente gosta Esse aqui é o fator 60 Gosto muito dele Ele é pequenininho Cabe na bolsa Eu acho que esse aqui Na verdade a gente até comprou errado, né? Porque não é bem desse aqui que a gente usa Mas, tudo bem A gente vai usar A gente usa o do verde, gente Acho que na hora da gente colocar o código A gente colocou errado Vê a faixinha azul Tá vendo? Tá novinho ainda E tem esse aqui Que esse aqui é o corporal É antioxidante Vem com vitamina E E extrato de cacau Resistente à água e suor Então, ele é maravilhoso, né, gente? Pra gente pegar um bronzeado desse aqui Assim, esse bronzeado é especial Porque esse bronzeado eu peguei na Bahia, tá? Aí também veio, ó Esse aqui Que é creme para o corpo, gente De tâmara e canela Vou até experimentar Porque eu nunca experimentei essa fragrância aqui, não Veio amostrazinha de 5ml Também peguei Veio uma base, né, ó Uma base Da Natura E um pó compacto Tá? Então aqui, ó A embalagem do pó Da Natura faz Gente, sério Logo que começou assim Que eu usei Comecei a usar maquiagem Eu usava muito a Natura Eu gosto muito também Da Natura Eu sou muito bom E esse aqui, gente É um whey protein capilar Isso aqui é... Antes de... Quando você lava o cabelo Que você vai fazer uma escova em casa, né? Esqueci o nome que dá Direitinho disso Protetor térmico E aí, ó Eu fui... Eu tava em Unapoliz Lá na Bahia E eu fui comprar uma... Nem lembro que eu fui comprar Lá numa lojinha de... Essas lojinhas que vende coisa de cabelo Sabe? E aí eu não lembro o nome da loja agora Lojinha de cosméticos E aí eles me deram de brinde Pra experimentar E sério Eu não dei nada por esse produtinho Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Ele tem uma capacidade de 30ml, ó Whey protein capilar Inclusive Eu vou até procurar É... Pra comprar produto dele Porque, gente Ele deixou uma maciez no cabelo Ele deixou um brilho incrível E ele é pequenininho, tá vendo? Eu já usei umas 3 vezes já, ó E o cheirinho dele é muito bom Tá vendo? Como ele é bem consistente Ele é bem consistente Ele é bem consistente mesmo E assim Ele tem um cheirinho maravilhoso Então você lavou o cabelo Você vai secar E eu até... Eu usei esses dias Porque eu fui à praia Sabe o que eu fiz? Eu tinha lavado o cabelo E ia tomar banho no mar, né? Eu peguei e passei um pouco dele Por causa que... Tipo, pra não ter problema do sol, né? E aí eu amei O resultado dele é incrível Ele deixa um cheirinho muito bom Muito agradável E ele também protege bastante cabelo Eu gostei bastante Bom, esse aqui, gente Que eu achei muito fofinho Esse aqui foi o recebido dos pagos Ele é um porta álcool em gel Tá vendo? Já tenho até que repor aqui Que o meu álcool em gel já tá acabando Ele aqui, ó Você pega essa parte Aí tá parecendo rosa Mas ele é lilás, tá? Ele é roxinho Você pega e pendura na bolsa Ó Você pendura na bolsa Ele fica penduradinho E na hora que você quiser usar É só você abrir E pingar o álcool em gel, né? E passar, tá? Então, ó Ele é muito bonitinho Esse aqui eu comprei lá na Bahia, gente Foi R$4,00 isso aqui Eu achei muito fofinho Eu trouxe um pra mim Pra minha mãe e pra minha avó Da minha mãe é vermelha Da minha avó é azul Ó, e vem uma joaninha Que aí eu deixo pendurado na bolsa É... Recebidos de chocolate Não deu tempo de guardar o chocolate Pra eu mostrar pra vocês, né, gente? Porque comida não dá pra guardar Pra mostrar em recebido Então aqui, ó Da Brasil Cacau e Chocolate Chocolate Brasil Cacau Gente, chocolate é maravilhoso, viu? Nem falo nada pra vocês Pra não causar inveja em vocês Aqui em Betioga não tem Então foi recebido de longe, gente De longe Eu amei, sério E eu guardei o saquinho aqui Só pra mostrar pra vocês Que eu recebi chocolate Não deu tempo de guardar Porque eu comi Porque eu sou dessas, tá? É... Vamos lá pra roupas Esse aqui, gente É um especial Que eu ganhei da minha tia Manu Inclusive É vestido indiano Inclusive Eu já até... Eu acho que eu postei foto No meu Instagram Postei foto no meu Instagram Vou ver se eu consigo Deixar em algum dos lados Aqui pra vocês verem Inclusive Me sigam lá no Instagram Arroba Evelyn Santos, tá? E esse vestido, gente Ele é muito bonito Ele é longo Ele é indiano Gente, perfeito Sabe o que eu mais amei Nesse vestido? Eu vou falar Porque eu sou dessa Não precisa ficar passando Pra usar, hein? Quer usar uma roupa prática, meu amor Pegou ele Já era Perfeito E ele é lindo Eu ganhei da minha tia Manu Um beijo Eu mando muito saudade De vocês Não posso falar muito não, minha gente Porque daqui a pouco Eu vou começar a chorar de novo Aqui, ó Ele é lindo Ele é um tom de... Um amarelo, né? Ó Ele é lindo E eu amei Porque ele é super fresquinho, gente Aí também Esse aqui foi uma loja de Bertioga De uma loja de Bertioga Chique de doer Ele vem com cinto Esse aqui eu acho que eu não tenho foto Pra postar pra vocês Mas qualquer coisa eu coloco E depois eu tiro uma foto Pra postar pra vocês Ele é longo, gente Ele é bem justinho no corpo E ele é lindo Assim, ele é simples, né? Tipo, ele não tem... A combinação dele Pra ele ficar mais elegante Você abusar nos acessórios Colocar um calçado mais sofisticado Né? Ele é creme Ó Crepe Ele é crepe, ó E aí, olha que lindo, gente Ele é de alcinha assim Ele já vem com bojo aqui na frente E ele é perfeito Ele tem zíper atrás Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Atrás Ele tem zíper Ele é super gostoso Fica lindo no corpo também Essa saia jeans Que foi... É uma consultora minha Que vende roupa jeans Várias roupas, né? E essa saia, ela é maravilhosa Ela vem, tá vendo? Aqui do lado Ela vem tipo uma fendinha Ela veste super bem O que eu gostei dela É que ela é cintura alta Eu gosto de roupa de cintura alta Ela tem bolsinhos aqui na frente E bolsinho aqui atrás Tá vendo? E ele... Ela é linda Essa saia jeans Esse vestido foi da mesma loja Desse vestido aqui, tá? Que é da loja Chique de Doê Inclusive, o nome da loja é Evelyn, né, gente? Então você já sabe o bom gosto da loja aí Pelo nome da pessoa Nada a ver porque meu nome é Evelyn Longe de mim Tá puxando o jabá dela Porque meu nome também é Evelyn, tá? A gente só fala aquilo que é verdade mesmo Esse vestido é lindo E foi ele que eu passei o ano Que eu vim embora da Bahia Foi ele Vou postar foto aqui pra vocês verem, gente Ele é muito lindo Ele tem um forro embaixo Tipo, até o joelho Tá vendo? E aqui ele tem essa barrinha Ó, ele é perfeito, gente Não sei se tá dando pra vocês verem Eu já gravei vídeo pra eles aqui Pra com vocês Eu já gravei vídeo aqui com eles Pra vocês no canal E ele também tem um cintinho, tá? Então aqui Esse vestido também Ele é lindo, gente Esse aqui eu postei Esse aqui foi minha mãe que me deu Eu postei uma foto No meu feed lá do Instagram Com ele, gente Olha que lindo Esse aqui é minha consultora que vende E aí ele tem uma fenda aqui na frente Ó, olha que coisa mais linda Mas ele não fica vulgar, sabe? Ele é muito lindo E aí as costas dele tem um zíper Ele tem um botãozinho que fecha aqui E ele tem um caimento perfeito no corpo Ele é da Trapos de Luxo Ele é lindo Amei Esse cogitinho aqui que eu ganhei da minha tia Esse shortinho aqui, ó Ele é super confortávelzinho E essa blusinha é escrita abençoada Ó Eu ganhei da minha tia Nalva, tá? Ela é minha tia mesmo, né? É de sangue É irmã do meu pai É... Eu ganhei esse aqui também Esse aqui foi minha mãe também que me deu, gente Sério Esse vestido, ele é muito lindo Muito lindo Eu não sei se tem uma foto com ele no feed Não lembro se eu cheguei a postar a foto com ele Mas, gente Em breve eu vou usar ele Vou postar lá no meu Instagram Ele é lindo Eu amo estampa Eu, assim, né? Sabe que eu não sou uma pessoa muito de vontade de chamar atenção Ele também fica justinho no corpo Ele vem ter essa estampa de onça, gente Ele é perfeito Ele tem bojo Ele tem essa parte caidinha aqui Ele tem essa alcinha E ele é... Assim, eu não tenho palavras pra esse vestido Ela também comprou da minha consultora Esse aqui Esse aqui foi recebido de verdade Esse aqui foi recebido mesmo, gente Ó Eu usei ele já Eu já usei Ele é lindo Ele é tipo um camisetão, né? Mas é mais vestido, né? Ele é lindo Eu amei essa estampa Esse aqui também é da minha consultora que vende, gente Sério A Manuzinha Ó Oi, gente, ele é muito lindo E aí, não bastando um Eu ganhei outro Só que outra estampa Ó Esse aqui foi meu pai que me deu Ó Olha que lindo Nessa estampa verde Que eu postei... Eu já postei foto com eles lá no meu feed Perguntei pra vocês Qual que vocês mais gostaram Eu modelei, né? Pra minha consultora E aí eu perguntei pra vocês Quais que vocês mais gostaram Esse aqui na estampa verde E esse aqui eu venho da minha tia Da outra irmã do meu pai Da minha tia Maria Essa blusa vermelha Não é esse vermelho que tá aparecendo aí pra vocês Ele é o mais puxado pra um vinho E ele é de manguinha Ela é de manguinha, assim Tá vendo? Ó Fica legal com uma saia jeans Com uma saia preta E dependendo do acessório que você colocar Né? Ó Vocês tá dando pra vocês verem aí No vídeo Ó Tá? Deixa eu colocar aqui ao lado agora Pra mostrar as outras coisas Vamos lá Sapatos Que eu gosto de ganhar sapato também Essa sandália aqui super linda Que eu ganhei da minha mãe Contar a história aqui pra vocês, gente A minha mãe tinha comprado Só que devido ao problema que ela tem nas pernas O inchaço não era confortável pra ela E eu era apaixonada nessa sandália E agora ela cabe em mim, gente Ó Que lindo Muito lindo Tem essa flor aqui A coisa mais linda Da Estilos Vai, Stephanie Gente, lindo, ó Tá aqui a coisa mais linda Essa aqui da Visano Visano, meu amor Você já pode me notar Porque eu amo os calçados, tá? Inclusive aqui não é nenhum jabá, não Né? Não estou sendo paga pra isso Gente, ainda não sou patrocinada, não Mas a filha aqui Deus Sua filha está pronta para ser patrocinada Eu amo Eu amo Visano, gente Agora, sério Não é nenhum jabá, não Eu não estou sendo paga pra falar isso Não, eu estou falando Porque Visano, pra mim Vou ser bem clara É que nem tapaué São produtos um pouquinho mais caros São produtos um pouquinho mais caros Só que a durabilidade do calçado, gente Não tem comparação, né? Você compra uma Visana aí São sapatos que nunca saem de moda Né? Entrando e saindo Visando sempre está em alta E assim, são sapatos que duram Assim, aqui em Bertioga É bem difícil, né? Porque a gente não tem cara A gente anda a pé Então assim, tudo e tudo E você ainda conta Mas assim, Visano é uma marca maravilhosa E assim, se eu tiver condições de comprar um Visano E escolher, né? Entre Visano e uma outra marca Eu prefiro Visano Mesmo sendo um pouquinho mais caro Porque eu sei que a durabilidade dos calçados é bem maior Então, ó E esse aqui eu ganhei, tá? Ó, não posso falar de quem eu ganhei Ganhei Só isso que eu posso falar pra vocês, tá? Mas olha que coisa mais linda Ela tem linda, gente Eu amei, né? Porque, ó Olha esse saltinho que lindo E ela é super confortável, sabe? Porque ela é mais baixinha Porque eu amo salto, né? Mas mesmo assim, ele é mais baixinho, tá vendo? Ele é super confortável É da Visano Essa aqui também eu ganhei Eu não posso falar quem foi que me deu Mas, gente, sério Eu amei Essa aqui é da marca Zabumba Zabumba, ó Eu amei Olha esse salto que diferentão Super diferente esse salto E aí essa cordinha, gente Será que eu tô fazendo errado? Não, tá certo Você enfia o pé aqui, ó E você amarra Nossa, gente Sério Babado Babado Ele tem essas pedrinhas aqui, tá vendo? E aqui na frente também Eu amei Amei o salto Achei super diferente Maravilhoso E ele é tom de off-right, sabe? Mais clarinho E essa rasteirinha aqui, gente Que eu ganhei de uma tia minha Também tia Anitta Ela é construtora Gente, sério Pensa que onde eu ia pra Porto Seguro Eu ia com ela De dia De noite Você ia passear Na passeária no lugar Eu colocava ela Porque essa sandália Ganhou meu coraçãozinho, gente Ela é linda E ela tem pedrinhas aqui Tá vendo? Apaixonei Ai, chega Eu tô falando muito Esse daqui Minha mãe ganhou Cobertou Mas eu vou me gabar Com o presente que ela ganhou Foi a Gabi e o Ramon Que trouxeram pra gente Um beijo Saiu o vídeo com eles aqui no canal, tá? Então, se você não assistiu ainda Assista Olha que coisa mais linda Eles eram canelado Ó Nessa cor maravilhosa também Linda Ó Tá? Cobertou De casal canelado 1.80 por 2.20 Tá bom? E esse aqui que eu ganhei, gente Vai pro meu enxoval Olha que coisa mais linda Eu amei a estampa Amei Foi a Gabi e o Ramon Que me deram também Edredom casal Tá? Com microfibra, gente Da Avon Ó Com o edredom Coisa mais linda Vocês nem tão me vendo aí, né? Ó Eu tô aqui, tá? Olha que coisa mais linda Eu amei essa estampa De verdade Amei, 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 amei O que mais que nós temos pra mostrar? Um recebido daqui Bem de zero antigamente Né? Esse aqui, ó Já mostrei, né? Ah, esse aqui eu já mostrei Verdade Então vamos passar ele Aqui eu vou mostrar pra vocês Porque eu quero começar a trabalhar Com mesa posta também Tá, gente? Ah, você achou na blogueira, né? Mas a gente é assim mesmo É guardanapo Deixa eu ver se eu consigo abrir Eu já tenho um aberto aqui, né? Essa aqui é de uma consultora Que era nossa Só que aí a gente nomeou uma pessoa E ela foi pro grupo, né? Que era a indicação de uma das minhas firotas É guardanapo Camélia Uma peça Guardanapo De 40 por 40 Aí ele tem essa Como que o nome disso aqui? É tipo suportezinho, né? Pra você colocar Porta guardanapo Perdão, gente? Porta guardanapo E eu gostei muito, ó Ele é branco Não sei se vocês estão conseguindo ver Tem esse detalhe aqui Olha que lindo Eu achei muito bonito Esse aqui é da Casa VIP Tá? É um catálogo que tem de venda E aí já tem um tempinho que tá aqui, né? Tem uns meses já E eu só resolvi mostrar hoje pra vocês Então eu tenho Quatro dele, tá? Deixa eu mostrar aqui Tem um aqui Dois Três Quatro Tá? Inclusive até caiu um negocinho aqui Eu vou pôr já Então Tenho quatro Esses daqui também, gente Ó Foi a Gabi que nos deu É... Pano de prato, né? Na verdade ela deu pra mim Esses daqui O da minha mãe já tá guardado Ó Donuts Que lindinho, gente Ó que bonitinho Donuts Esse aqui com café Olha que lindo Eu gostei muito, gente E outra coisa Pano de prato é uma coisa Que é imprescindível Na casa de qualquer pessoa, né, gente? Quanto mais você tem Mais você vai precisar A necessidade é enorme E ela trouxe rosa Por mim, gente Milkshake Olha que lindo Esse do milkshake Inclusive, gente Ó que coisa mais linda Eu amei Rosa, né? Rosa Sei porque eu amo rosa E esse aqui com cupcake, gente Olha que coisinha mais linda Cupcake Né? Esse de cupcake É que eu gostei mais Porque eu lembro De quando eu trabalhava Fazendo cupcake Pra vender na rua, né? Amo Inclusive Esse aqui Também Que esse aqui Viu lá da Bahia Ó Minha mãe ganhou E eu catei Tá, Tia Monu? Eu sei que você vai assistir Esse vídeo E eu catei da minha mãe Só queria dizer pra senhora isso Ele é muito legal Porque ele vem, ó Ele vem O joguinho americano Ó Vem dois Três Quatro Acho que vem seis Ou são oito Vem seis, tá? Vem seis E ele vem É... Não sei como vocês chamam Eu chamo de caminho Um trilho, né? Um caminhozinho de mesa, ó Que aí ela até me deu uma ideia Se eu quisesse cortar aqui no meio E fazer mais dois Pra ficar com oito Mas eu acho legal ter seis E aí ter um maiorzinho assim Sabe? Que eu acho muito bonitinho também Nessa cor azul Gostei bastante Esse daqui, gente Também É da minha Tia Monu Que me deu Eu amei Amei assim Amei o trabalho dela Perfeito As cores são lindas Não tem nem o que falar, né? Olha que coisa mais linda É de crochê, gente Olha isso Olha esse trabalho Não tá... Aí tá parecendo tipo um rosa Pra vocês, né? Mas ele é mais um tonzinho De roxo mesmo Um tonzinho de uva Sério Eu amei, gente Amei Eu acho lindo esse trabalho Não tenho paciência de fazer Mas eu acho... Admiro quem faz Aí ela me deu dois roxos Eu não sei o nome desse bico Tia, comenta aqui embaixo Qual o nome desse bico Ou você que sabe Qual o nome desse bico Que eu não sei Olha que linda É crochê Mas tem um nome lá específico De cada bico, né? Não sei Aí ela me deu Dois amarelos Eu amei esse tom de amarelo também Eu achei super lindo E esse aqui Que é um tom de marrom Ó Mais clarinho Tá vendo? Lindo Porque eu gostei Porque dá pra combinar Colocar tipo assim Um de cada cor na mesa Ou combinar um amarelo com roxo Ou um roxo com marrom Ou um amarelo com marrom Assim, perfeito, né? E esse daqui São de crochê Então no total São dois de cada Totalizando seis Esse daqui Foi de uma amiga Da minha mãe Lá da Bahia Que ela trabalha com A Bárbara Ela trabalha com Suplá Aí nós pegamos Ganhamos, né? Quatro, ó Quatro desse azul Tá vendo? Esse azul aqui listradinho E Esse daqui Com limão siciliano Ó Quatro também Tá? Esse Minha mãe me deu Ia ser dela Mas ela me deu De mãe assim mesmo Ó Então olha que coisa mais linda Eu já vou mostrar pra vocês Outra coisa aqui Agora esse aqui, gente Esse aqui Já tem tempo também, né mãe? Esse aqui tem tempo Que eu duvido Que vocês não conheçam Essa pessoa Chamada Paloma Soares Sigam o canal dela, tá gente? Ela é maravilhosa Ela dá super dicas De mesa posta É Faz receitinhas Ela não é atrapalhada Que nem eu na cozinha não, tá gente? Ela é uma pessoa evoluída Na cozinha Ao contrário dessa pessoinha Que vos fala E aí, ó Nós pegamos dois de cada Só na época, né? Minha inspiração Pra mesa posta, gente Ela faz cada coisa linda Sério Não posso nem falar A nota dela não Porque ela é assim Maravilhosa Ó Aí nós pegamos esses dois Aqui em linho Tá? Ele é branquinho E aí vem a tagzinha dela, ó By Paloma Soares Tá vendo? Que ela tem uma lojinha Ela trabalha com várias coisas Depois vocês entrem lá Na lojinha dela É Loja Paloma Soares Se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado É isso Mas vai estar aqui no box de informações Vocês acessam lá depois Pra vocês verem Que tem uma coisa mais linda Que a outra Ó Então vem o dois Aí dois amarelos Dois verdes Lisos, tá? O porquê que a gente pegou liso? Porque depois, gente Dá pra gente mesclar Com um verde trabalhado Por exemplo Ou uma outra cor Que combine com o verde também Então ter o liso E o colorido Já é bom por isso também, né? Ó E esse aqui Tipo o azinho vermelho E esse aqui Liso de vermelho Como eu falei pra vocês, né? Dá pra juntar Tipo se eu quiser Colocar assim, ó O vermelho Com vermelho de pozinho Ou um branco Ou assim também Tá vendo? Ó Fica bem legalzinho Né? Dependendo de quantas pessoas Eu for receber Olha que legal que fica Ela dá várias delas Lá no blog dela E aí Esse suplar Ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui foi um outro Que minha mãe recebeu Ele é de florzinha Tá vendo? Tem a base Eu Se eu não estiver enganada Se eu não estiver enganada Na loja da Paloma Soares Ela também vende Ela vende, né? Só o suplar É A base Aí De MDF É o que vocês fazem, gente Vocês vêm aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês E vocês Pegam E forram Ó Pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, né? Ele Como ele tem um elástico Ó Ele vai forrar todo Aí ele fica esticadinho Tá vendo, ó? Olha que legal Aí você Se você Deve Não sei se na loja dela tem O dupla face também E aí você vai combinando Aí, por exemplo Você vem aqui, ó E coloca o Deixa eu ver se tem um aberto aqui Um guardanapinho Pra combinar Ó, meu amor Não dá pra você ficar aqui agora, né, linda? Ela quer participar do vídeo, gente Dá oi pro pessoal, Mel Dá oi pro pessoal Você não quer falar não, meu amor? Dá oi pro pessoal Ó, Mel Ó, meu Jesus Quer fazer parte do vídeo, gente? E aí você coloca aqui, ó Porque agora eu não vou ter como mexer ali dentro Caiu, né? Um guardanapozinho Ô, Jesus amado Tá vendo, ó? Fica super combinando Tá? E esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo Que conforme eu for recebendo Eu posso Se eu conseguir trazer muita coisa no mês Eu posso juntar dois, dois meses Ou trazer todo mês aqui Comentem aqui se vocês gostaram Tá bom? Um big beijo Não esqueçam de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Deixe o like Deixe o comentário Me sigam também nas redes sociais Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau